Olá, pessoal! Eu sou a Ana Paula Alves e estou aqui com vocês mais uma vez na Mansão das Artes, trazendo uma peça bem legal com os papéis novos da Little Card. Esses papéis foram lançados na feira e aí nós estamos trazendo aqui um trabalho para vocês já com ideias de como utilizar os papéis. Vamos aprender? Então, pessoal, aqui nós temos uma placa de MDF, ela é retangular, nós vamos fazer um fundo, vamos fazer um esponjado com esse rolo de esponja e, em princípio, eu passei uma base para artesanato e, em seguida, uma de mão da PVA areia e vamos ter esse resultado. Aqui eu já tenho a minha placa pintada e nós já vamos iniciar com a técnica. Vamos trabalhar aqui na técnica dois tons de tinta. Eu vou trabalhar o rosa antigo e o rosa bombom. Com esses dois tons de tinta eu vou fazer um marmorizado com o rolo de esponja marinha e ele vai dar um efeito marmorizado na peça, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, com a tinta rosa antigo eu coloco um pouquinho numa bandejinha. Aqui eu estou trabalhando com caixinha de leite, tá? Põe um pouquinho do rosa antigo. A minha esponja, o meu rolo de esponja, ele já está úmido. Eu vou pegar um pouco dessa tinta e vou trabalhar aqui no rolo. Vou trabalhando. Não precisa se preocupar de preencher ele inteiro. Eu venho na minha peça bem leve, levando em todos os lugares. Posso vir de cima para baixo, de baixo para cima. A posição aí que for mais confortável para vocês. Podemos trabalhar também no outro sentido, preenchendo a nossa placa inteira. Com o rosa bombom agora eu faço o mesmo processo. Um pouquinho da nossa tinta rosa bombom. Eu vou pôr um pouquinho na bandeja. Vamos bem devagarinho. Olha, caiu um pouquinho aqui na minha peça. Isso não é problema, porque a gente vai entrar com o papel. Então, eu vou tirar aqui, ó. A gente tira toda essa tinta. Como vai ser marmorizado, ele não vai atrapalhar o meu trabalho. Pego mais um pouquinho aqui, ó. Misturo um pouco o rolo todo e vou bem leve misturando os tons. Então, eu acabo tendo um degradê dos dois tons de rosa com pouquíssima tinta. Uma coisa que é muito importante ser dita é que esse rolo, ele precisa estar úmido. Não encharcado, porém úmido. Eu umedeci com as mãos com um pouquinho de água limpa, tá? Vamos secar para a gente começar a trabalhar os papéis. Olha esse efeito que legal, pessoal. Ele dá um efeito marmorizado bem bonito, né? Com a mescla dos dois tons. Então, aqui nós temos já o resultado final do nosso mármore. Já temos a placa preparada para iniciar o processo de colagem dos papéis. Eu escolhi para esse trabalho dois papéis novos da coleção da LitoCart. É uma linha vintage, ela tá bem romântica, com bastante flores, tá? Aqui eu vou estar trabalhando o papel LSCD 412 e o LSCD 410. Vamos fazer uma montagem com todo o desenho do papel. Eu vou trabalhar tanto a frente quanto o verso desse papel. Eu vou utilizar essa tag aqui, tá? E esse aqui nós temos uma dama. E nós vamos trabalhar renda, apliques, vamos colocar um pouquinho de cera dourada. Vamos deixar bem decorado. Eu vou pegar o meu papel aqui, olha, o 410 e eu vou rasgar essa parte da dama. O que eu vou aproveitar aqui num primeiro momento? Eu vou utilizar essa área aqui do meu lado direito, que pra vocês aí deve ser o esquerdo. E na outra lateral eu vou trabalhar com essa faixa de flor, tá? Bem simples, rasgando o papel. Segura uma lateral e puxo pra cima. E eu vou trazendo o corte totalmente irregular. Não se preocupe se ele entrar um pouquinho mais do que o desejado. Esse corte é livre, é pra deixar um efeito mais antigo, tá? E a colagem vai ser feita aqui. Essa outra parte que sobrou, nós vamos colar do outro lado, tá? Eu vou deixar a placa aqui de referência, pra que vocês possam ver, olha. Tá? Então vai ser uma lateral a flor, a outra lateral a dama. Então aqui eu vou rasgar novamente, porque eu quero manter essa área aqui livre, pra que eu possa colocar a minha renda e a minha decoração. Vou ficar por baixo, que eu tenho um pouquinho mais de apoio. Aqui eu tô deixando um pouquinho mais reto do que a outra lateral, porque vai ter uma sobreposição de papel, tá? Eu fiz uma brincadeira com rendas, tá? Então nós vamos trabalhar uma renda de algodão, que já tá cortada na medida, pode ser renda de algodão, nós podemos usar gripir, pode usar cianinha, o que você se sentir mais confortável encontrar aí na sua região. Tem algumas rendas que a gente não encontra no Brasil inteiro, né? Mas se vocês precisarem de alguma coisa aqui na Mansão das Artes, nós temos todas essas rendas. Então olha só, com uma cola de silicone, eu vou pegar aqui o cantinho, deixa eu só descer a cola. Vamos aplicar um fiozinho de cola, sempre pouco pra não manchar o trabalho, um fiozinho de cola, e vou aplicar essa renda aqui saindo da minha placa. Eu quero que ela fique exposta aqui pra área externa, tá? Eu quero que ela apareça aqui por fora. Enquanto ela vai secando aqui, a gente já vai fazer o corte do papel. E esse papel vai sobrepor a nossa renda aqui dessa forma, tá? Eu vou marcar o papel e vou fazer o corte. Todo papel que eu trabalhar aqui vai sofrer um desgaste, tá? Eu vou fazer um desgaste, seja com lixa ou seja rasgando. Eu quero sempre esse desgaste. Essa sobra de renda eu vou tirar. Super, super tranquilo, não tem dificuldade pra fazer esse trabalho. Com a outra folha de papel eu já vou fazer essa área de borboletas aqui. Que é esse lado do meu papel, olha. Aqui eu tenho todas essas borboletas, eu acho que ela entra no trabalho de forma bem harmônica, tá? Então eu vou segurar da mesma forma e vou rasgar. Só que eu quero um pouquinho mais reto, porque eu vou trabalhar com a renda por baixo dele. Pra que esse branquinho apareça, eu rasgo sempre pra cima, porque eu quero que apareça. Ó, rasgo pra cima e eu vou tendo já o efeito rasgadinho que eu tô buscando. O outro lado da mesma forma, puxa pra cima, ó, o corte pra cima. Segura com o polegar e o outro rasga. Um fixa e o outro puxa. Vai ficando todo desgastado, ele já dá um efeito antigo. Vamos medir aqui na peça, ele vai ficar aqui, sobreposto. Eu vou marcar novamente aqui e vou tirar mais um pedacinho. Essa sobra da lapela, né? Então aqui eu já tenho os meus dois papéis cortadinhos. Vamos aplicar a renda agora por baixo do papel. Então, a sobreposição se dá da seguinte forma. Eu venho com uma renda, aplico um papel e o outro vem sobreposto. Esse que vem sobreposto também tem um trabalho de renda. Então eu vou colar a renda por baixo dele. Dessa forma. Uma camada fina de cola novamente, cola de silicone. Posiciono a minha renda de forma que ela apareça também por fora. Vou fixando ela lentamente. A cola de silicone não é uma cola imediata, ela precisa de um tempinho pra secagem. Mas é um tempo curto. É um tempo que nos dá liberdade de trabalho com ela. Ó, deixando aqui um minutinho, dois, no máximo, ela tem uma secagem completa, tá? Vou do outro ladinho e faço a mesma coisa. E venho com mais um fiozinho de renda. A renda pode ser até mais larga. Se você tiver uma renda mais larga e quiser aproveitar, pode aproveitar. Uma coisa interessante de se dizer, que eu não disse, é que nós... Eu estou trabalhando tons aqui, olha, aqui eu já tenho o fundo, tá? Eu estou trabalhando tons aqui que combinam com o papel. É sempre bom fazer esse estudo. A sobra da renda eu tiro, deixo tudo muito rente, pra que o acabamento fique perfeito. Então, as sobreposições vão ser essas. Com a sobra do meu papel, né, ó, eu trabalhei aqui, tirei as borboletas. No verso dele, eu tenho umas tags bem bonitas. Então, nós podemos recortar essa tag, ó. Vou tirar daqui. E ela vai compor o meu trabalho também. Então, assim, tudo que você encontrar no papel, tente aproveitar. Agora, eu vou refilar, deixar o corte mais certinho. Vou tirando toda a volta. De forma que essa parte mais clara não apareça. Pra que possamos iniciar o processo de colagem. Então, essa aqui vai entrar aqui no centro. Então, a montagem é essa. Só que eu quis um pouquinho de altura nesse papel. Então, olha, com uma fita banana, que é uma fita dupla face, que tem uma espuma no centro. Nós vamos cortando um pouco menor que o nosso papel. E no verso dele, aplicamos ela. Ela vai dar uma altura no meu papel e vai dar aderência. Então, duas tiras da fita. Eu vou reservar isso aqui um pouquinho e vamos iniciar o processo de colagem. Esse vai entrar por último. Eu vou pegar agora, pro papel, eu sempre trabalho uma cola branca ou uma cola pra scrap, que são colas que tem um pouquinho mais de adesivo PVA. Então, ele fixa melhor o nosso papel, que é grosso. Nesse caso aqui, não daria pra trabalhar com a cola gel, pra decopagem. Eu aplico a minha cola em toda a extensão aproximada do meu papel. E aqui a gente vai ter um trabalho diferenciado. Eu vou jogar esse papel um pouco pra fora da placa. Porque ele vai sofrer um desgaste também de lixa, tá? Esse lado que ficou reto, ele vai sofrer um desgaste. Eu vou trazendo a cola em toda a área. Então, vamos aplicando a cola em toda a área. Puxando sempre pra fora, pra que o papel não levante na beirada. E a gente vai trazendo a cola com um pincelzinho. Se você sentir um pouco de dificuldade de trazer a cola, umedece o pincel. O pincel um pouquinho hidratado ajuda a cola a deslizar, porque essa cola é um pouquinho mais densa. Tô aplicando aqui e tô deixando uma sobra. Ó, eu deixo uma sobra de todos os lados. Essa é a ideia, ó. Deixar essa sobra mesmo. Eu vou trazer. Vou marcar essa sobra. Vou alisar bem. Você pode usar um paninho seco pra te ajudar. Pode usar uma espátula. Pode utilizar o que você tiver em casa. Vou trazer só um pouquinho pra baixo, porque a lapela tá aparecendo. Enquanto a cola não tá totalmente seca, eu consigo, olha, remover o papel. Porque ele tá um pouquinho pra cima do que eu preciso. Ó, eu trago aqui. Novamente. Ele dá uma escorregadinha e nós podemos fixá-lo novamente. Antes que a pega da cola se dê por inteiro. Vou alisar todo. E a gente já tem a colagem perfeita. Então, como eu ia dizendo, aqui, ó, nós temos uma sobra. Tá, ó. A sobra do papel. Nessa sobra, nós vamos trabalhar uma lixa bem grossa que a Mansão das Artes tá trazendo pra gente. Ela tem um conforto pra você segurar. E pra fazer o desgaste do papel, ela é perfeita. Eu vou fazendo aqui, ó. Vou puxando, ó. E o papel vai saindo. Eu marco bem o local e tiro o papel. Ó, ele vai saindo todinho. Bem na margem, olha. A gente vai a todos os lados fazer esse processo. Tá, desgastado e puxa. Vamos tirando toda de barba. Então, meninas, já finalizei aqui a colagem do nosso papel e retirei as beiradinhas com a lixa, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o desgaste que nós podemos fazer com essa mesma lixa. Eu pego ela aqui e venho na beirada do meu papel, tirando um pouco dele mesmo. Eu vou tirar a primeira camada, ó. Ele vai dar esse desgaste, fica bem bonito. Dá esse ar envelhecido, ó. Pode ir trazendo, ele vai tirar umas beiradinhas. Fica dando um efeito de espécie, né? Que a pessoa usa muito no scrap. Olha. Ele vem com a mesma linguagem que a gente fez aqui, tá? O outro lado eu já colei também e vou fazer o mesmo efeito. Vou dar uma desgastada sobre o papel. Nas duas bordas. Tá? Ó, todo coladinho. Agora eu posso vir com as minhas borboletas que já estão prontas, né? Com a renda pronta e nós vamos fixá-la aqui, ó, dessa forma. Tá? Nós vamos pegar um pouquinho de cola branca no verso do papel. Aplico a cola e estico com o pincel. Vou trazendo ela até toda a ponta. Tomando cuidado pra não manchar o papel que tá embaixo. Tá? E aí, eu colocamos aqui sobreposto. Bem retinho. Com a minha malinha eu posso alisar. Tirar todo o ar que tem embaixo. E aqui nós já temos um trabalho com os papéis de sobreposição. Posso vir já com o meu papel aqui da dama que vai no centro. Nós vamos tirar a fita. Tá? A proteção da fita. E ela já tem a nossa colinha aqui, ó. E vamos aplicar. Bem no centro da placa. Posso dar um movimento aqui, ó. Bem leve com os dedos. Eu trago isso bem tortinho. Eu não fiz um envelhecimento na borda desse papel porque ele já tem um envelhecimento natural do papel. Ele já tem uma margem pronta pro recorte, tá? Então, não há necessidade nesse caso do envelhecimento. Aí, agora, nós vamos agregar mais valor a essa peça. Eu vou aplicar, eu vou colocar os apliques. Nós temos aqui já dois prontinhos. E eu vou ensinar vocês a pintar o aplique também. Então, nós vamos colocar apliques nas bordas e no centro aqui do nosso papel. Da nossa placa, na verdade. Tá? Então, olha aqui. Eu já tenho dois pintadinhos e eu já deixei aqui dois pra ensinar vocês. Eles vêm assim, cru. No pacotinho com duas unidades, cada modelo, tá? Aí, nós vamos pegar uma bandejinha. Uma bandejinha. Vou fixar o aplique. Vou só puxar a placa um pouquinho pro lado pra não correr o risco de sujar. Numa outra bandejinha, eu trabalhei a tinta Alphazema. PVA Alphazema. Que é um tom verde bem suave, que é o mesmo tom que eu tenho no fundo da minha borboleta. Então, sempre busquem a composição do trabalho no que você tem no papel. Se você estiver trabalhando papéis, busca composições, cores que estão dentro do teu papel, que você não vai errar no projeto. Então, um pouquinho da tinta Alphazema numa bandejinha. Uma esponjinha macia, que pode ser aquela de lavar louça. Eu faço uma bolinha com ela, pego um pouquinho aqui da tinta e vou batendo bem devagarinho pra manter o corte do laser, tá? Eu não quero o preenchimento da lateral. Eu quero o preenchimento superior somente. Esse laser, ele vai dar uma ideia de sombra no meu recorte. Então, ele vai dar como se a gente tivesse feito um sombreado na área externa. Então, agora nós vamos fazer o outro recorte, tá? Da mesma forma, não há necessidade de dar duas de mãos. A gente quer um processo mais vintage, um pouquinho desgastado. Então, a gente vai dar uma de mão só e pode secar. Vamos secar essa parte e vamos aplicar pérolas pra decorar esse recorte. Aqui atrás de mim, nós temos algumas peças que foram desenvolvidas pra vitrine da Mansão das Artes na Mega Artesanal. Com os produtos da Litocarte. Tem vários papéis aí decorando. A tinta que eu utilizo no meu trabalho é sempre da True Colors. Então, vocês sempre vão encontrar tons que combinam com os papéis na linha da True Colors. E eu queria lembrar vocês também que a gente tem uma aula mensal aqui da Litocarte. A nossa próxima data vai ser no dia 18 de agosto. E nessa data, a gente vai estar fazendo o sorteio de uma peça em uma live ao vivo. A gente vai estar apresentando essa peça pra vocês numa live ao vivo no dia 18, a partir das 10 e meia da manhã. Essa peça vai pra um sorteio em seguida. Então, vamos participar, hein, gente? Espero por vocês. Pela manhã a gente tem a live ao vivo e a tarde aula da Litocarte normal, a partir das 14. Nossos recortes já estão secos. Agora nós vamos aplicar as pérolas, tá? Eu pego uma colinha de silicone, ponho uma gotinha em cada ponta. Uma gotinha fininha pra que quando eu aplique minha pérola, a tinta não vá. A cola não vaze, na verdade. Olha, fala tinta, gente. A colinha não vaze, tá? Não fica aquele brilho que deixa o trabalho com aspecto de mau cuidado, de... Sabe aquele aspecto de coisa que você fez de qualquer jeito? Então, sempre tentem não deixar brilho de cola, sobras de papel. Sempre o acabamento é o que faz o trabalho de vocês parecer limpo e grande pro cliente. O cliente sempre quer um trabalho bem acabado. Então, olha, eu coloquei as pérolas aqui. Vou colocar umas pérolas aqui também, olha, nesse aplique. Todo detalhe enriquece a nossa peça. Então, olha aqui, ó. Já temos os nossos quatro apliques já pronto com as pérolas. Nós vamos começar a fazer a decoração da nossa peça. No verso do aplique eu ponho um pouquinho de cola de silicone. Sempre pequenas gotinhas. Trago pro local e fixo. Aguarda um minutinho, né? Como eu disse anteriormente, a nossa cola, ela tem um tempinho de secagem. Ela fixa muito bem, mas tem um tempinho de secagem aí de uns dois minutinhos. No verso do outro aplique. Um pouquinho de cola. Vou pular pro cantinho dele. Esses dois apliques eu optei por deixá-los no centro da nossa peça pra dar um acabamento aqui, olha. Um acabamento nessa área. Então, nós conseguimos ver a pintura, conseguimos ver os apliques, conseguimos ver a beleza do papel. E todo esse processo junto dá uma composição bonita e harmônica, o que é mais importante, né? A gente tem uma composição que seja bonita e que seja harmônica no trabalho. Nós vamos pegar agora um pouquinho, algumas pérolas e vamos colocar no centro das borboletas. Uma gotinha de cola em cada borboleta. Eu faço esse movimento rotatório pra tirar o fio da cola, tá? Pra que não fique aquele fio puxando no final. E eu vou aplicando a pérola uma a uma, bem devagar, com cuidado pra que a cola não vaze. E a gente vai deixando o trabalho todo delicado, com bastante decoração, mas nada over, né? Sem excessos. Vou pegar outra pérola aqui, que essa tá maior. Aí, nós temos uma borboleta aqui em cima, que podemos também colocar uma pérola. Na minha placa original, eu nem fiz isso, mas vou fazer aqui, ó. Nós podemos colocar três pérolas, duas pérolas aqui, ó. Vamos colocar duas aqui, ó. Na sobreposição do papel. Olha, vai vindo mais um detalhe. A gente vai deixando mais um detalhe nessa peça. Sempre o detalhe faz a diferença, né? Eu vou colocar uma aqui também, olha. Então, a gente vai tendo um efeito totalmente delicado e que mantém a harmonia do trabalho. Essa peça, eu vou dar sugestão pra vocês de que vocês usem num closet pra colocar lenços, pra colocar chapéus. Pra quem usa chapéus aqui no Brasil, a gente usa muito pouco, mas existem algumas pessoas que ainda usam. E nós temos esse gancho de metal com formato floral e já é bem vintage ele, né? Já tem um aro envelhecido. Então, nós vamos aplicar assim, ó. No canto da minha peça, eu faço a colagem. Eu gosto sempre de pôr um fiozinho de cola de silicone embaixo. A gente põe um fiozinho aqui. Aguardo bem a secagem e parafuso. É sempre importante parafusar pra que a gente possa colocar algo com um pouquinho de peso, né? Eu vou deixar a sugestão aqui dessa ideia do lenço. Mas se você for colocar algo mais pesado, um casaco, ele também suporta, tá? Então, a gente segura ele aqui e depois parafusa. Nossos puxadores já estão fixos e parafusados. Agora, eu vou pegar uma patina cera, que foi também o lançamento da feira aqui, ó. Da True Colors. É uma patina cera metal ouro. E vou dourar algumas pontas aqui do meu papel. Com o dedo mesmo, eu vou pegar um pouquinho da cera. Vou tirar o excesso. E aqui nessa área rasgadinha, eu vou trazer um douradinho. Bem suave. Ele parece que não dá efeito, mas ele faz toda a diferença aqui, ó. Eu vou aplicando. Toda a beiradinha do papel. E posso aplicar também nas beiradinhas do recorte. Eu vou pegando um pouquinho da cera e vou passando bem leve com o dedo. Ó, se pegar na pérola dá pra tirar. Vamos passando bem devagarinho. Ele vai dar uma douradinha. Eu gosto de fazer isso na finalização, porque aí eu controlo o local que eu vou aplicar. Vamos aplicando. Ela é bem fininha, fácil de aplicar. Pastosa. Pode ser aplicada de pincel. E a gente vai tendo um efeito já de douração nessas beiradinhas do recorte. Vou aplicar aqui também. E vai dando mais um efeito sobre aqui a minha peça. Posso vir até, se vocês quiserem, depois, na beiradinha aqui do papel, ó. Deixando um pouquinho mais dourado. Se ficar muito claro, você volta e faz aqui novamente. Pode voltar aqui em toda a beiradinha. Naquele desgaste também fica bem legal. E aqui nós temos uma peça pronta, bem elegante, que você pode presentear com custo baixo e muita beleza, né? Bom, meninas, essa foi minha dica pra vocês de hoje. Essa placa super útil, que vocês podem utilizar no quarto de vocês, pra colocar um casaco, na sala, numa recepção, onde vocês quiserem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado muito. E quero que vocês venham aqui na Mansão das Artes conhecer a nossa linha nova de papéis, que tá lindíssima. Foi lançada na Mega Artesanal. A mansão já tem uma gama grande de papéis. Logo, logo, a gente tá recebendo todos os outros. Eu espero vocês aqui pra uma aula também, no dia 18. E não se esqueçam, no dia 18 nós teremos uma live dessa peça. A partir das 10h30 da manhã. Compartilhem aí com as amigas, divulguem. Porque essa peça vai ser sorteada depois que vocês compartilharem o vídeo. A gente vai fazer o sorteio dessa peça. Espero vocês no dia 18 aqui, de manhã pra nossa live e à tarde pra nossa aula. Vem pra Mansão das Artes! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto